Esse é o DJ F7, só toca fumar Se quiser tocar toque, se não quiser tocar escuta Ele pensou e lançou mais uma, caralho, filha da p*** Ela bebe, ela fuma, ela vive em Brasadona Mas essa novinha tá com medo do gonor Inventei uma vacina que pra ti vai ser a cura Fica de quadro, Bob e aí, mulher Toma picada na bunda, picada na bunda, picada na bunda Toma picada na bunda, picada na bunda Toma picada na bunda, picada na bunda, picada na bunda O meu líquido, a boca e pode ajudar na cura Toma picada na bunda, picada na bunda, picada na bunda O meu líquido, a boca e pode ajudar na cura Se nada é explanado, então é no sejeiro Plano pra ficar bucetinha, que eu vou machucá-la Toma, toma, toma na buceta e na cabra, eu sou rosa Pete pra puta fundo que ela vai aguentar Nesse é o DJ F7, só toca fumar Se quiser toca toque, se não quiser toca chico Ele precisa de lançar mais homem, caralho E aí funk dos flutes, lança a barba Inveitei uma vacina que pra ti vai ser a cura Toma picada na bunda, picada na bunda, picada na bunda Ajuda na cura O meu link tudo a pouco E pode ajudar na cara Se nada é explanado Então é no C.G. Lando pra ficar bucetinha Que eu vou machucá-la Toma, toma, toma Na buceta e na cabra Um sorriso Pede pra puta fundo Que ela vai aguentá-la Toma, toma, toma Na buceta e na cabra Um sorriso Pede pra puta fundo Que ela vai aguentá-la Toma, toma, toma Na buceta e na cabra Eu sou rosa Pede pra puta fundo Que ela vai aguentá-la Pê, seu DJ F7 Só toca fumador Se quiser toca, toca Se não quiser toca, acho que LB só de lá, só mais homem Caralho, filha da puta Só toca fumador LB só de lá, só mais homem